Fala galera, Rodrigo Oliveira na área. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa pele de caixa que é a Polo Stroke X. É uma pele revestida de 14 mil, com aro, abafador interno de 2 mil e um dot central de 5 mil. É uma pele feita de Mylar, uma pele com uma durabilidade incrível, um sustento super controlado. É a pele perfeita para gravações e para ao vivo. Se você toca funk, heavy metal, rock ou R&B, essa é a sua pele. Essa é a minha pele, Remo.